E apenas para que fique bem claro, eu sou médico há 25 anos e tenho uma experiência muito vasta em UTI. Luto pela vida e nem essa casa não conheço ninguém que tenha lutado mais pela vida do que eu. Mas como médico parlamentar, eu tenho compromisso também com a verdade. O que está acontecendo hoje, infelizmente, é um estelionato eleitoral. O ex-governador encontra-se em um estado gravíssimo de saúde. Estamos orando para que ele se recupere. Eu sei muito bem o que significa uma traqueostomia. É um procedimento cirúrgico para manter a respiração de um paciente que já tem falência renal, falência pulmonar e está em coma. É um quadro gravíssimo. E o que a vereadora Sabina fala, fala com propriedade. Quais condições ele terá para montar uma equipe de governo daqui a 30 dias, caso ele se recupere. Então é preciso saber se Rogério Cruz tem condições de montar uma equipe de governo, de governar a Goiânia. Mas não vamos saber disso nunca, porque ele fugiu de todos os debates. Foi escondido. Por que não tem capacidade para isso?